Destruímos um pouco o nosso cérebro Chega Limites Um lolzinho pra destruir o resto Mas é claro Eu só tomo meu remédio daqui a duas horas Preciso ir dormir Eu preciso ficar acordada pra tomar o remédio Caramba, são 10 horas da manhã Que fila é essa? Ninguém mais quer jogar o jogo mesmo, né? Eu tô com a mesma fila da madrugada, quase Cadê os desocupados que jogam lol o dia inteiro? Eu errarou Lol morreu Provável Pessoal, tudo tá virando CLT? Não tá, pô, só tem criança jogando o jogo Falta muito macaco sereia Deve faltar, mano Eu não bati nem um milhão ainda Falta 40 mil Acho que eu não vou conseguir Bater isso aí não Ah, mas é que tem muita criança jogando o jogo Mais um evento de boss Eu não sei nem o que é isso Eita Minha da puta Ah, eu sabia que isso ia acontecer Demorando muito Demorando muito a fila, né? Ah, eu vou aí, men Vamos lá. Não irei, não. Passarei essa fila aí. Passarei essa fila. Passarei essa fila. Passarei essa fila. Nossa senhora, mas é pra me matar logo, né? Eu quase fui. Passarei essa fila. Passarei essa fila, né? Passarei essa fila. Virou a noite? Aham E tem que sair? Aham 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 Oi, Nana Aham 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 I want drinks Say my name And No, no, no Eu vou morrer Caralho, jogo desgraçado Um pintor encara sua obra de frente I don't care what you think Ah Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Tá O que eu posso usar aqui Eu vou morrer 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 Ah! Não dormi de mal jeito. Eu nem sei o que é não dormir de mal jeito. Eu nem sei mais o que é isso. Eu nem sei o que é isso. Não. Eu nem sei o que é isso. 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 Eu não 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 sei o que é isso. Eu quero uma fênix Vou upar essa aqui Nossa, eu quase fui ali, viu Quase Oi, sono Marei? O meu tava banido, pô. Era só T.O. Mas eu não dei T.O. nele, não. Não dei T.O. nele, não. Eu não, pelo menos. Vocês não compartilham lista? Ah, ele tomou banaliz? Ah. Não, mas eu acho que T.O. não... Não faz quase nada, não. Eu acho que é ban mesmo. Que a pessoa tem que tomar. T.O. T.O. O que é isso? Ih, meu Deus, o meu lol tava aqui morrendo. Ah, se o jogo começou, acho que eu vou tomar remédio. Eu já deve ter dado remédio. Ai, que jogo ruim, cara. Acho que o jogo não vai entrar, não? Tchau. 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 E agora? Iniciar o PC? Ah, que jogo ruim, mano O jogo não abre, mano É, deu o remake Que legal Grande jogo esse aqui Deixa eu só ver se o jogo abre, né Grande discussão a de vocês Morri Que, Peter? Eu não entendi nada Eu não entendi nada Eu não entendi nada E aí Você teve uma ideia É abrir o modo de ver se o jogo ia abrir Depois de não acontecer a mesma coisa? Eu acho, né? Não sei se vai acontecer a mesma coisa Pode ser que aconteça Não sei se vai acontecer 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 Tá, vou pôr outro Vai, Vini Mas aí vai passar tudo É foda, né? O macaco do submarino? Não gosto muito dele, não Pô, eu coloquei no lado errado Não sei se vai acontecer 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 Porra, não dá pra comprar nada Não dá pra comprar nada Não dá pra comprar nada Pelo amor de Deus Espero que ele desista dessa ideia Não sei se a gente não está tentando jogar Oi, meu jogo bugou Deram remakes Lê 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 Olha o lado que vai vir Lê 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 Bota engage, bote aí, super nervoso Aqui o seu engage, ó Vai sim Porra, velho Não vou conseguir passar disso aqui, não Não vou Não dá pra passar, não Fazer outra estratégia Talvez essa daqui funcione Não dá pra passar, não Não dá pra passar, não dá pra passar Que ele é bom Deve ter alta para fazer Talvez... Talvez... Funcione. Aaaaah... 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 Eu tenho que concentrar aqui no meio. Trofas liberadas. Ela troca-se midi. Tá dando melhor. Vencedores. Vencedores. Esqueci de lavar a minha mão. O Nuno passa aqui, não passa? No cima. Na curva. Caralho. O Nuno passa aqui. 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 Doente, cara. Executado. O Nuno passa aqui. O Nuno passa aqui. O Nuno passa aqui. O que vai se lá? Ela está segurando a Ave, viu? O Nuno vem aqui. O inimigo foi eliminado Veja a cor da sua aura Não é nem pra fazer nada não O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Não posso gastar meu EAT Por causa do Nuno Não posso gastar meu EAT O inimigo foi eliminado 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 Foda O inimigo foi eliminado Ele quitou Ele jogou o cara na parede Um coração exposto Um coração E aí Tem esse comando não O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Um coração exposto O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Obrigada, Goresh, pelo 19 Seria muito bem-vindo de volta E olha ele, bom dia O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?